Agora vamos de futebol. A repórter Nayana Bricá tem as informações sobre o importante acordo firmado entre o Misto Esporte Clube e o Sistema Fê Comércio de Mato Grosso. Nayana, conta pra gente que parceria é essa. É com você. Olá, Aroudo. Olá, você que está acompanhando o Cidade Alerta Mato Grosso. A partir de amanhã, sabadão, as meninas do Misto já treinam no novo CT, que fica localizado lá no Sesc Balneário Doutor Meireles. É uma parceria entre a Fê Comércio e o Misto. A gente está aqui com o Vinícius, que é o diretor do time. Vinícius, é a realização de um sonho pra vocês, né? Um CT é ali bem capacitado, gramado tudo ok, vestiários. Como é que está o preparativo pra estreia aí nesse novo CT? É, era um sonho, né? Que há muito tempo o Misto pleiteava e hoje a gente está conseguindo realizar. E justamente com o feminino. Nós sabemos que é muita categoria, né? Desde o sub-11, 12, 13, 15. Então é importante ter outros campos de treinamento pra que você possa utilizar o ano inteiro. Então o Misto tá lá hoje, né? Já assinamos ontem o convênio e aí o feminino vai começar a usar. Qual é a categoria que vai treinar lá? Nesse momento inicial, apenas o feminino. O time profissional do feminino, né? Que envolve as meninas. E depois, mais pra frente, a gente vai conseguir levar aí o sub-15 ou o sub-13 também pra lá. E quem sabe o ano que vem a gente tá pleiteando, tentando fazer a base do feminino, né? Trazer algumas meninas aí que possam estar na rua, na criminalidade, pra jogar futebol e a gente encontrar um novo talento aí pro esporte nacional. Então a partir do ano que vem a gente vai ter essa base também do feminino. Em contrapartida, vocês vão doar alimentos, né? É importante a gente explicar até pra torcida do Misto também ajudar e colaborar. É, o torcedor, né? Tem que saber que o SESC ele emprestou, mas com uma contrapartida pro clube. Que é nos jogos, o torcedor levar um quilo de alimento. Lá vai ter pontos de coleta para o Mesa Brasil. Que é um programa, né? Do SESC de abrangência nacional. E pedir aí pro torcedor mistense todo o jogo aí do clube levar, né? Um quilo de alimento ou mais, o que puder ajudar, que vai tá aí contribuindo com o Mesa Brasil. Qual é o próximo jogo do time? Sábado agora, né? Amanhã, às quatro horas da tarde, lá no Dutrinha, contra o Cuiabá, a estreia do estadual. E aí já pode levar o alimento? Eu acredito que já pode levar. Que a gente vai conseguir lá ter algum local lá pronto, né? E inclusive nos jogos que forem cobrados, a gente vai tentar colocar lá e destinar o Mesa Brasil. Obrigada então, Vinícius, ele que é o diretor do time. E quem tá aqui com a gente também, pra explicar um pouquinho mais sobre o Mesa Brasil, é o superintendente da Fecomércio Mato Grosso, Igor Cunha. Igor, esse projeto abrange todo o estado, né? Não é só na área esportiva. Com certeza. O sistema Fecomércio, por meio do SESC, vem fazendo grandes parcerias com grandes eventos. Shows, eventos fechados, eventos corporativos. E claro, agora recentemente com o misto. O intuito desses eventos é arrecadar alimentos. Arrecadar alimentos através do Mesa Brasil, que é o maior banco de alimentos da América Latina, aonde são destinados esses alimentos para as famílias que têm insinuidade de vulnerabilidade social. Então esse é o objetivo, este é o papel da Federação do Comércio. Também, uma vez que a gente tá fazendo essa parceria com o misto, nós também estamos fazendo a inclusão social. Estamos estimulando o pessoal do misto a trazer novas atletas, a revelar novas atletas. Então o papel da entidade é isso, movimentar a parte social também. Recentemente, viemos na Expo Agro, durante nove dias, nossa estrutura, desde caminhão, o pessoal estava lá recolhendo, sempre com sorriso, sempre agradecendo as pessoas que levam esses alimentos. Em torno de 9 mil quilos de alimentos foram destinados ao Mesa Brasil. São mais de 200 instituições que dependem, em todo o estado, do Mesa Brasil. Nós sabemos que estamos vivendo um momento cada vez mais complexo. Aqueles supermercados que estavam sempre nos doando, hoje eles estão aproveitando o máximo desses alimentos. Por isso que a gente tá fechando essas parcerias e por determinação do nosso presidente, nossa diretoria, todos os aluguéis, os nossos espaços, a gente reverte este valor em cestas básicas. Pra entidade que às vezes tá acompanhando, quiser se cadastrar, né, pra fazer parte, receber a ajuda do Mesa Brasil, como funciona? Primeiro você tem que entrar no nosso site lá, o Sesc Mato Grosso. Você vai ter um hall de documentos que a gente exige pra você se cadastrar, porque realmente, pra gente conseguir atender todas as instituições, nós temos que passar pro nosso crivo, ver se realmente tá atendendo a finalidade de fim, que são as famílias mais necessitadas. Então, a Federação do Comércio, por meio do Sesc, consegue atender, desde que você cadastre, e nós vamos em loco depois supervisionar e ver se realmente você atendeu todos os critérios. Obrigada, então, o superintendente da Federação do Mato Grosso conversando com a gente aqui no Cidade Alerta também. As imagens são do João Páscoa, da Ana Bricá, para o Cidade Alerta MT. Muito bom, não é mesmo? E ainda falando do misto, o atacante artilheiro Luan Viana foi apresentado oficialmente pelo clube para disputar a Copa FMF. E olha, ele já chegou prometendo gols. Com 27 anos, essa é a segunda passagem de Luan pelo Alvinegro. Vamos ver o que ele diz. Qual que é a sua expectativa de estar voltando pro misto, já que no passado você foi um dos destaques, foi um dos artilheiros da equipe e fez o diferencial. O que você pretende pra essa temporada? Volto, volto muito bem, muito feliz em estar novamente vestindo as cores do misto, com foco agora na Copa FMF, que é um desejo da comissão, um desejo da diretoria, um desejo meu, de colocar o misto no cenário nacional, que é o que eu venho procurando e buscando a todos os deputados que eu venho disputar com eles. E a gente sabe que a torcida do misto é apaixonada. Conheço, conheço bastante a torcida do misto, é uma torcida apaixonada, é muito difícil encontrar a torcida aqui no escala como eles, acho que não tem, mas estou preparado, o que eles podem esperar é que eu dê o meu melhor, que eu faça gols como eu fiz nas minhas passagens, e tudo em prova do misto, em busca do grande sonhado do CLV. É isso.